O programa Invista está de volta, falando hoje com Paulo Serizola, que é restaurador de equipamentos eletrônicos antigos, trabalha aqui na cidade de Osasco, faz exposições em São Paulo, na Benedito Calisto, que é um ponto referência na cidade de São Paulo, também está e vai para outros lugares também fazer o seu trabalho e exposições, né Paulo? Mas nós falávamos aí dos equipamentos antigos, do rádio à válvula, de ondas curtas, falávamos da vitrola e você tem aí, eu gostaria até de pedir para a nossa equipe dar um close-up aqui nesse rádio, que rádio é esse, Paulo? Fala um pouquinho dele para nós, porque muita gente com certeza tem um desses aí em casa, né? Bom, esse aqui por exemplo é um rádio da marca Empire, feito aqui em São Paulo nos anos 50, que foi restaurado, ele estava em estado muito crítico, então é um rádio de válvula, chamado, vamos dizer, o noveleiro, né? Que ele, muita gente ouviu novelas de rádio nesse equipamento, a televisão naquele período não existia, então você vê, ele foi restaurado, feito verniz, polimento, troca dos botões que estavam quebrados, e eu me procuro sempre não mudar muito a característica do aparelho, porque quem teve um rádio desse vai lembrar, olha, os botões eram assim, então eu tenho que melhorar sempre, então sempre procurar fotografias, esses catálogos antigos para deixar o rádio mais perto do original possível. Tá, e essa vitrola que nós estamos vendo, qual é a...? Por exemplo, essa vitrola é o modelo da Philips, fabricado nos anos 80, é o modelo 133, que também foi restaurado por mim, foi feita a parte de troca de agulha, troca de borracha, é uma vitrolinha, vamos dizer, isso era a sensação nos anos 70, 80, que o pessoal fazia bailinho, então também voltou à vida. Essa é uma vitrola portátil? Portátil, é a vitrolinha do piquenique, vamos dizer, que a pessoa poderia colocar pilhas nela se quiser e levar para qualquer lugar. Muito bem, bem, você que está ligando agora a TV, que está iniciando, está começando a assistir agora o programa, nós estamos falando com o Paulo Serizola, que é restaurador de equipamentos eletrônicos antigos e traz, ele restaura, é muito interessante, rádios antigos, aqueles de válvula, essas vitrolas, e o valor disso é incomensurável às vezes, né Paulo? Porque você falou muito bem, né, o rádio noveleiro, né? Quantos, quantas pessoas, quantos nossos telespectadores estão assistindo e sentaram junto com a família à noite para ouvir, ligar o radinho e ouvir aquela novela, né? É muito interessante, é resgatar a memória, é reciclar, é restaurar. Muito bacana esse trabalho. Agora, a pessoa, vamos dizer, qual é o primeiro passo, a pessoa tem um equipamento desse em casa, fala, poxa, que saudade, eu mesmo tenho vários, vários discos de, eu gosto muito de jazz, aqueles antigos em casa e hoje eu não consigo mais ouvir porque eu não tenho o tocador de milho, né? Como é que a pessoa faz que está nos assistindo? Ela pode, ela te liga, você atende em casa? Você pode divulgar o seu telefone, por favor? É possível, a pessoa pode me ligar, eu vou a domicílio, sendo na região de Osasco, retiro ou por telefone eu já, a pessoa me dando algumas características do aparelho, eu posso dizer se é possível restaurar, porque, por exemplo, existem aparelhos ainda hoje que estão em um período de tempo que ainda não são antigos, então, eu já não faria restauro, porque, por exemplo, um aparelho de CD, eu já não mexeria. Então, minha especialidade seria aparelho, vamos dizer, cronologicamente de os anos 80 para trás, até década de 30, 40, 50, e a gente faz um estudo, faz um orçamento, vê as possibilidades da pessoa também, a gente às vezes se põe no lugar do cliente, precisa ter um preço justo, senão a pessoa fala, bom, então eu vou deixar ele como enfeite. É, com certeza você está muito antenado e está conectado na realidade de hoje, porque hoje com os equipamentos, lógico que tem um valor sentimental na coisa que há de se considerar, tem um valor da restauração, que é artístico, um tempo de serviço, mas tem também as opções de equipamentos hoje que as pessoas... Exatamente, eu deixo o cliente sempre à vontade, o orçamento é feito sem compromisso, então a gente, às vezes o cliente não quer mais o aparelho, eu acabo comprando esse aparelho, que a pessoa às vezes não tem mais nenhum apego emocional pelo rádio, já não quer mais, já cansou, e aí eu acabo comprando esse aparelho, e vou restaurar e possivelmente, posteriormente, eu acabo vendendo esse equipamento. Então, vamos esquecer de passar, eu quero passar o seu telefone, o telefone da dona Lourdes, que auxilia, por favor, é 9702-3163. Código 11. Código 11, Osasco, é nosso celular, está ligado aí o dia todo, e o 8137-8607, que é o da minha esposa, que também me auxilia, ela atende o telefone, dá algumas coordenadas para o cliente, anota alguma externa que a gente tem que fazer alguma visita, então é isso, em suma, a gente está à disposição. Muito bom. Bem, continuamos falando aqui com o Paulo Serizola, que está dando esperança de muita gente recordar coisas do passado aí, e é muito legal, porque quem esquece o passado está sujeito a repeti-lo, tanto para o bem quanto para o mal. Sim, é verdade. Então, Paulo, nós temos muito o que agradecer, a TV Osasco ficou muito satisfeito, nós nos interessamos particularmente, gostamos muito dessas coisas de eletrônica, de estar antenado, e com certeza vou restaurar alguma coisa com você, porque eu já estou pensando aqui naquela vitrolinha, eu quero ouvir o Deplaters antigo, um CD, um vinil desse tamanho assim. E, aliás, não é só coisa antiga, você me dizia que há pouco tempo você participou de um lançamento de um vinil. Sim, sim, exatamente. Hoje nós temos no Brasil a única fábrica que foi salva por um grupo de empresários, uma fábrica que faz prensa vinil no Rio de Janeiro, em Belfort Roxo. Então, que seria a Polisson. Por um minuto essa fábrica não foi para o Ferro Velho. É, e um outro detalhe, você que nos assiste em outras cidades do estado de São Paulo, é uma das poucas opções, se não for a única opção de fabricação de agulhas para vitrola, para vinil, ela está localizada aqui em Osasco. Aliás, um parceiro, quero mandar um abraço lá para o pessoal da Leçon, que assim já foi parceiro nosso, é parceiro nosso aqui da TV Osasco, e essa fábrica ainda está sediada em Osasco. Mas Paulo, infelizmente, acabou o nosso tempo, já vai ficar o convite para um próximo programa, e quem sabe trazendo alguns vinis aí para nós mostrarmos para o nosso público, mas fica aí os instantes finais para a sua despedida dos nossos telespectadores. Bom, quero agradecer à TV Osasco, ao Paulo Contini, pela oportunidade de divulgar um pouco desse trabalho nosso, que não fica só dentro das paredes, agora fica externo, e a gente está à disposição de alguém que queira contactar para tirar uma dúvida, não precisa ser só para trabalho, mas uma dúvida sobre algum aparelho eletrônico antigo, a gente está à disposição para solucionar. Muito obrigado. Então repete, por favor, o telefone, Paulo. Vamos lá, é o 011-9702-3163. Muito bem, agradecemos então Paulo Cirisola e principalmente a você, telespectador, que nos tem dado a honra da sua audiência. Não esqueça, mande seu e-mail, contato arroba tvosasco.com.br. Grande abraço para você e o Inista vai ficando por aqui. Inista vai ficando por aqui.